NONO VOLUME DA OBRA A VIDA SEM BASE E SEM LÓGICA E assim, o animal racional, deformado, julgava e pensava que a vida fosse sempre essa mesma. Não pensava no progresso da degeneração dos seres. Não olhava para as durações do passado, para então fazer uma análise e dizer O progresso da degeneração impera e, com o tempo, virá a extinção da humanidade, pelo progresso da degeneração. Porque tudo que se multiplica, enfraquece e degenera, e com o tempo, desaparece. Não olhava para as durações anteriores, olhava só para o presente e esquecia do futuro. Tudo isto, por estarem imbuídos pelas ilusões inventadas e criadas para as distrações dos seres. E daí, viverem despercebidos das durações anteriores, de séculos passados, para não ir mais longe. Aí, estavam perdendo tempo com essa vida sem lógica e sem base. A ponto de, muitas vezes, desanimarem de viver assim, esquisitamente, dizendo muitas vezes A nossa vida é esquisita, nós não sabemos por que nascemos neste mundo. Vivemos aqui a vida inteira de experiências, sempre experimentando para acertar ou não. Ainda mais dizendo Vivemos todos encabulados com a vida, porque não sabemos de onde viemos e para onde vamos. O porquê desta vida assim ser E assim, sempre encabulados E a encabulação era tanta, que viviam numa desconfiança sem limites Desconfiando de tudo e de si mesmos Por viverem encabulados com a vida Por viverem sem saber por que viviam assim Por viverem sem saber por que viviam assim Então, tinham que viver encabulados Desconfiados E sempre na dúvida de tudo Na esperança de tudo E, em experiências, de tudo Quem vive de experiências, está procurando acertar ou não Vivendo nessa incerteza As apalpadelas Apalpando tudo para ver se convém ou não Enfim, uma vida de encabulações Por não terem noção do porquê da vida Vivendo sempre preocupados Por não saberem por que estão vivendo Vivendo cheios de preconceitos E muitas vezes dizendo A vida não pode ser esta mesma Porque do jeito que vivemos Muitas vezes desanimamos até de viver Vivemos fingindo a vida inteira Sentindo uma coisa, aparentando outra Vivendo de aparências Afogados pelas ilusões Somos um tudo aparente Vivendo sem saber por que vivemos E sendo tudo tão passageiro Hoje, tudo é novo E vale tudo Amanhã, tudo é velho E não tem valor algum Esta é uma vida de encabulações Porque nós não sabemos com certeza O porquê disso E hoje, todos sabendo o porquê dessa odisseia De viverem amargurados Agonizando desse jeito Desde que nascem Até que morrem Sempre agonizando Agonizando sim Porque todos são sofredores E por serem sofredores Tinham que agonizar a vida inteira Como se pode Denominar uma vida dessa maneira? Na verdade, uma vida sem proveito Viver para sofrer E depois de sofrer, morrer É uma vida sem proveito É uma vida sem proveito Ninguém sabia dizer Ninguém nunca soube dizer O porquê que assim são E o porquê são os penitentes desse jeito Penitenciando assim dessa maneira Sofrendo 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 e sempre com o pavor da morte Com o pavor sim Porque ninguém morre por gosto Só morrem por gosto Os desgostosos Os desiludidos Mas Todos querem É viver E assim Muitos imaginando E dizendo Esta nossa vida É uma vida misteriosa Ninguém desvenda o porquê dela E este mundo Também misterioso Ninguém desvenda o porquê dele Então Vamos vivendo como uns guerreiros Vencidos pelo sofrimento E vencidos pela morte Que destino Nos proporcionaram Que destino nos deram Sem saber porquê Um destino destes Tão doloroso Sofrer 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 Para depois De muito sofrer De muito penar Ter como prêmio A morte Agora Diz um A morte É um descanso É Diz outro Isto É que ninguém sabe Só se sabe Que desaparecemos Mas Que é um descanso Ninguém nunca veio aqui Para nos dizer E assim Tudo Por saberem E Ainda dizendo o outro Há de chegar o dia De nós sabermos O porquê Assim somos E o porquê O mundo assim é E agora Chegou O que há muito Muitos esperavam Está aí Em mãos de todos O porquê Dessa vida Sem valor O porquê Dessa deformação O porquê Tudo isso Gerou assim De onde vieram Como vieram Para onde vão E como vão Tinha que chegar O tempo Tinha que chegar o tempo A época A fase De todos Terem todo O esclarecimento Do porquê Desse pedestal De angústias Que é A vida da matéria A vida da matéria Sempre foi angustiosa Por ser matéria Origem do mal E Quem vive mal Vive angustiado O ser material É um ser angustiado Por ser de origem Desoladora Desoladora Por ser Matéria A matéria É contendora Da dor Do mal E por isso Sempre sofrendo Sempre mal Sempre Vítima do mal Por ser a matéria De origem Do mal No mal Nunca poderiam viver bem Tinham que viver mal Por ser um ser de matéria Exposto As dores As aflições E daí Os queixumes O desespero O aborrecimento As contrariedades A insatisfação E A preocupação Não podia Ser de outra maneira Então Muitos diziam Que degredo É a vida Da matéria E nunca Ninguém nos revelou Este degredo Infernal Este grande mal De nós sermos Assim De origem Do mal E por sermos De origem Do mal Vivendo mal Vítimas Do mal Falamos Em um bem Mas É um bem Aparente Desta forma Quem seria Que nos fez Assim Tão mal Desta maneira Será Será Algum mal Sim Porque o bom Se fosse nos fazer Faria tudo bom Então Outro ainda Dizia Não vale a pena Se aprofundar Tanto E não vamos Sair desta matemática A vida É matéria Temos que viver Assim mesmo Até que chegue Um esclarecimento Perfeito Do porquê Assim somos Porque a vida Chegou num ponto Que ninguém Se entende Que ninguém Se compreende Que ninguém Sabe o que quer Que ninguém Sabe o que faz Vivemos tontos Porque Tudo se multiplica De bem não Mas de mal Sim Se tudo se multiplicasse De bem Já há muito Ninguém sofria Todos estariam Muito bem Mas Por se multiplicar Somente o mal É que o maior Sofrimento do mundo O maior brilhante Do mundo É o sofrimento E assim Vejamos que labirinto Era a vida Da matéria Era sim Porque aí Já está em suas mãos O conhecimento Racional Para voltarem Ao seu verdadeiro Mundo de origem Para verem Como viviam Todos no mundo Sonhando Com uma infinidade De pesadelos Numa vida De ruínas Por ser Matéria Matéria É uma coisa ruim E por isso Por si mesma Se destrói E por si mesma Se acaba Então Muitos dizendo A realidade É esta Mas vamos viver De aparência De aparência Para esquecer A realidade Porque nós Não sabemos Por que somos assim Somos assim Sem saber Por que Vivemos assim Sem saber Por que E vamos vivendo De aparências E De ilusões Para ver Se amenizamos Um pouquinho Este caos Que é a vida E assim Que contraste Em aparentar Aquilo Que a pessoa Não é Que contraste Que contradição Que hipocrisia As pessoas Dizendo A vida É tão Nojenta Tão Nojenta Que faz Nojo Nós sermos Assim De matéria Mas Vamos vivendo Assim mesmo Nojentamente De aparências Imbuídos E dominados Pelas ilusões Para ver Se Disfarçamos Um pouquinho Da realidade Do que Nós somos Porque se Formos Pensar Na realidade Que somos Estamos Perdidos Porque Perdemos A vontade De viver O que Nos faz Ainda viver E a vida Ter graça São as aparências E as ilusões Agora Diz o outro Então O que adianta Viver assim Hipocritamente Fingidamente Nojentamente O que adianta Sendo falsos Para si mesmos Sendo hipócritas Para si mesmos Sendo fingidos Para si mesmos Mentindo Para si mesmos Enganando A si mesmos Com essas Aparências Todas Aparentando O que não são Com essas Fantasias Todas Com essas Ilusões Todas Não adianta Coisa Alguma Aparentar Ser tudo aquilo Que não são E assim Vivendo Horrivelmente Desse jeito Hoje Sabendo O porquê De tudo isso Hoje Sabendo De onde Vieram E para onde Vão Hoje Todos Felicíssimos Atenção Deformado 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 Que desconhecia O porquê Era deformado Sabia Que era Imperfeito Cheio De defeito Mas Não sabia Porquê E hoje Todos Sabendo Porquê Tendo Todos Os esclarecimentos Precisos Do porquê Que assim Se originaram E ficaram Nesse estado Deplorável De matéria Sem solução Não tinham solução A solução Era morrer Sem saber Porquê Era morrer Sem saber A causa O porquê Da morte A causa E o porquê Do sofrimento A causa Da existência Do porquê Desse mundo A causa Da existência De todos Hoje Todos Sabendo Com todo Esclarecimento Preciso Em mãos De todos E todos Felizes E contentes Por estar Esclarecido O porquê De tudo E o porquê De todos E assim Isto é Uma insignificante Crítica Da vida Da matéria A matéria Por ser Uma coisa Horrorosa Por ser Matéria É que se deve Falar Da nulidade Desse ser Falar Sem vaidade E não Com vaidade Com vaidade Está se embromando Conservando O atraso De si mesmo E sem vaidade Está se elevando A matéria Por ser Um ser Insuflável É que Desconhecia O porquê Desse ser E hoje Sabendo E conhecendo A verdadeira origem O porquê Surgiu A matéria A matéria Como sabem E conhecem Foi proporcionada E feita Pelos seus próprios Habitantes Pelos seus próprios Seres de matéria Que Ao entrarem No pedaço Da planície Que não estava pronto Para entrar Em progresso Aí Começou A origem Dessa submissão Em que se encontram Feitos de matéria Ridicularizados Por serem De matéria E o ridículo Chegou A tal ponto De surgirem Ou Serem feitos Do nada E acabando Em nada Todos Desconhecidos Do porquê Desse nada Desconhecidos Por se deformarem Em animais E assim Vejam Quanto tempo Perdido Quanto tempo De lutas Perdidas Porque Quem luta Pelo nada É Um iludido Por não estar Adiantando Nada O que adianta Lutar pelo nada Isto É a voz Do consciente Nada Agora O inconsciente É que deu valor Ao nada Pela sua inconsciência Como se o nada Tivesse valor Mas O inconsciente Não podia De maneira alguma Deixar De ser assim Como é Porque Que o inconsciente Não tem o conhecimento Verdadeiro Do seu ser E não tendo O conhecimento Do seu ser Não pode saber O que está fazendo Não pode saber O que faz Então O inconsciente É que deu valor Ao nada Como se o nada Tivesse valor Ou Fosse digno De algum valor Agora Para o consciente Qual é o valor Do nada Para o inconsciente Qual é O valor Do nada Para o inconsciente O nada Tem valor E para o consciente O nada Não tem valor Que valor Tem o nada Inconsciente Porque não sabe De onde Veio Nem para onde Vai Inconsciente Por que Porque não sabe O por que Que foi feito Assim Inconsciente Por que Porque não sabe Por que nasceu Em cima Dessa terra Inconsciente Por que Porque não sabe O por que O por que Do mundo Em que habita Inconsciente Por que Por desconhecer A sua origem Por não saber O seu verdadeiro Natural Por não conhecer O seu verdadeiro Natural Por não conhecer O seu verdadeiro Natural Por não saber Por que Foi feito Assim Então O inconsciente Não tem noção Nenhuma Real De sua existência E assim sendo Não sabe O que faz Muito menos O que pensa E muito menos O que diz E Por ser inconsciente É que sofre Desde que nasce Até que morre O inconsciente Não sabe Por que Que nasceu Em cima Dessa terra Nem Por que Nasceu Vive Igualmente A um outro Animal qualquer Então O inconsciente É que dá valor Ao nada Como se o nada Tudo fosse Como se o nada Tivesse valor Então O que vale o nada Para o consciente Nada Para o inconsciente O nada Tudo é E para o consciente O nada Nada é Então Por valorizarem o nada Como elemento de prestígio É que não É que não aguentam mais Com a vida que levam Sofrendo todos Cada vez mais A ponto de não Saberem mais O que fazer Para ver se amenizam O sofrimento Os tormentos E os padecimentos Que se envolvem Na vida de todos E assim E assim Agora Em mãos de todos Esta chamada geral Chamada racional Do bem Criticando o mal Porque o mal Não interessa A ninguém Só interessa O bem O bem Está nos modos E na fórmula racional O mal Está nos modos E na fórmula Do animal racional Então Está aí Como embargar A inconsciência O término Da inconsciência E a estrada Consciente A estrada racional A estrada Verdadeira Do equilíbrio De todos Assim Todos voltando Ao seu verdadeiro Mundo de origem Sem sentir Muito naturalmente Sem abalo De espécie alguma Por estarem marchando Na estrada racional Na estrada Consciente Tudo de bem E de bom Se multiplicando Por a estrada Ser Racional Então Quais são as vantagens Do nada Nada Então Por que lutar Tanto pelo nada Se a recompensa É nada Assim Vive um Inconsciente Um inconsciente Não sabe Não conhece O por que surgiu Do nada E Por não saber Não sabe O que está fazendo Valorizando O que não tem valor Valorizando o nada Como se o nada Tudo fosse É preciso Que reconheça As coisas E se liberte De tudo Que prejudica Deixe de estar Dando valor Aquilo Que não tem valor Algum O nada Foi valorizado Pelos Embrutecidos Os Embrutecidos São os Inconscientes Que Por causa Do nada Se devoram E se Estrangulam Igualmente A feras Que não tem Consciência Do que estão Fazendo Então O inconsciente É igual A uma fera E por isso Pelo nada Se acaba Pelo nada Briga Pelo nada Se enfurece Pelo nada Destrói Um ao outro Pelo nada Comete as maiores Monstruosidades Pelo nada Comete as maiores Loucuras Pelo nada Comete as maiores Selvagerias Por ser um animal Inconsciente Como o outro Qualquer A inconsciência É que faz A pessoa Dar valor Aquilo Que não tem E ter apego Aquilo Que valor Nenhum Tem O nada Por faltar A consciência Precisa A consciência Racional Que agora Está aí Em suas mãos Então A inconsciência Era tão grande Que viviam A procura Do bem No nada Viviam A procura Da felicidade No nada Viviam A procura Da paz No nada Nunca poderiam Encontrar E nunca Encontraram Devido Viverem Inconscientemente A inconsciência É a causa De todas As ruínas De todos Para o inconsciente O nada Tudo é E para o Consciente O nada Nada é Para o inconsciente O nada Tem valor E para o Consciente O nada Não tem valor Que valor Tem o nada Nada Então É preciso adquirir Por meio Do conhecimento Racional A consciência Racional A consciência Consciente A consciência Do verdadeiro Equilíbrio Para a paz Para a tranquilidade De todos E para o bem De todos O consciente Tem consciência Das coisas E coloca O nada Em seu lugar E assim Vejam a estrutura Do desequilíbrio Principiando Da inconsciência De todos O que adianta A ambição E a ganância Pelo nada Nada Daqui a um pouquinho Morre O que adiantou Tanta ambição Tanta ganância E assim A inconsciência Tem sido A causa De todos Os males Do animal Racional O animal Racional Nunca soube Por que Era animal E por nunca Saber Por que Era animal Tinha que viver Mesmo Inconsciente Dessa maneira Porque O inconsciente Se ilude Com tudo É um Iludido E um Iludido Não sabe O que faz Nem o que diz Pensa que Está certo Mas está Completamente Errado E assim Vejam a vida Dos paravitas Que estão aí Nessa terra Sem saber Por que Nem para que E assim O realejo Da vida Dessa fórmula Sempre Tocou Uma música Só Sofrimento E mais Sofrimento Devido Serem seres Inconscientes E o inconsciente É um traidor De si mesmo Vida Sem valor Vida Do nada E por isso Morrem A toa E por isso Não estão vendo Que tudo Se acaba Porque tudo É aparência Só O nada Com aparência De tudo ser E nada é Tudo se acaba Por nada ser Se o nada Tudo fosse Não se acabaria Nunca Todos seriam Eternos E tudo Seria eterno E assim Averiguando Este formulário Da imperfeição Material Para que Tem coisa Alguma Como Nunca Ninguém Pôde Encontrar Nem poderia Encontrar Vivendo Inconsciente Desta Maneira A paz A felicidade Cada vez Cada vez Mais As ruínas Sempre se Multiplicaram Por viverem Inconscientes Tornando-se A vida Um inferno Todos Sem sossego Dia e noite Por valorizarem O nada Como se o nada Tivesse valor Qual é O valor do nada? Nada E assim Vejam o porquê Que viviam Nesse labirinto Infernal A vida Se tornou Um labirinto Infernal Por viverem Inconscientemente Contemplando Nada Para as ruínas De si mesmos Isto É muito bom Para os Irracionais Os animais Irracionais É que valorizam A matéria É que valorizam O nada E pelo nada Se acabam Agora Inconscientemente Como estavam Vivendo Estavam Na mesma Categoria Do irracional E por isso Quanto mais Não queriam Sofrer Mais o sofrimento Se multiplicava E assim Hoje Orientados Pelo seu Verdadeiro Mundo De origem Iluminados Por sua Verdadeira Luz A luz Racional Nascendo Então Em todos O equilíbrio Racional E todos Se modificando Naturalmente Todos Sendo orientados Pelo seu Mundo De origem Recebendo O fluido Racional Dentro Do seu Eu E desligando A parte Animal Do corpo Que é O fluido Elétrico E magnético E magnético E todos Entrando Em forma Racional Então Aí Todos Alegres Felizes E contentes Para o resto Da vida Tudo isto Muito Naturalmente Muito Naturalmente Porque o natural Verdadeiro Do animal Racional É Racional E Por ser Racional É uma Coisa Natural Porque é Do próprio Ser Da natureza Do animal Racional E assim Vejam Quantas lutas Da vida Do nada Para nada Primeiramente Não são Daí Dessa Deformação São De cá De cima Do mundo Racional Foram Parar Aí Como já Sabem Por livre E espontânea Vontade Por isso É que Ficaram Nas condições Em que Estão E hoje Sabendo O porquê Que assim Ficaram E agora Todos Com o rumo Na mão Do seu Verdadeiro Mundo O mundo Racional O mundo Verdadeiro Do animal Racional Chegando Ainda Muito Em tempo De todos Regressarem Ao seu Verdadeiro Mundo De origem A planície Racional E Vivendo Racionalmente Cessa As lutas Porque Cessa O desequilíbrio Cessa A inconsciência Funciona Somente A consciência Racional Em todos Então Aí Há o verdadeiro Equilíbrio Racional E a vida Se tornando Completamente Diferente Da vida Inconsciente E assim Chegou O tempo Chegou A época Diferente 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 E aí